a uma vez aconteceu comigo uma coisa eu vou contar vocês vocês não 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 achei graça é uma coisa a coisa ver gente foi uma coisa que aconteceu foi assim eu estava um dia estava solitário doido para coisar eu não vou dizer o que é coisa tá eu vou só fazer o jeito tá doido para fazer a unha e você sabe o que é e aí eu estava no quartel eu era um recruta nita pipoca quando eu entrei logo para o exército ok eu estava no quartel eu disse assim poxa estou sozinho triste só tem homem aqui o doido para coisar aí me veio uma ideia eu perguntar o sargento e eu disse assim se a gente desculpa eu falar com o senhor mas eu estou muito solitário estou querendo coisar e não sei o que fazer se a gente só você está vendo aquele barril ali ele mostrou o barril está vendo aquele buraquinho digutou ele disse pois é você vai colocar sua besteirinha dentro daquele buraquinho e aí você se coisa a sua necessidade aí eu fui no barril buraquinho e entrou apertadinho mas entrou que não é porque eu quero me enganar não eu sou um jumento eu sou no meu barril lá eu era apelidado por um homem de três pernas eu era eu era conhecido comum de três pernas aí eu vi o buraquinho eu forcei aí achei bom achei bom que foi forçado achei bom aí matei minha necessidade aí tudo bem aí voltei fiquei viciado todo dia eu ia no buraquinho do barril então militão 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 e chega o meu negócio tava esfolado porque toda vez entrava apertado né tava todo arranhado era minha primeira vez primeira vez na minha vida que eu tava num barril e eu tava viciado vicia barril vicia sabia barril vicia vicia gente solitário eu chegava a conversar com ele com o barril sabe eu dizia tá bom pra você foi bom pra você quando terminava eu dizia hoje você tá tão apertadinho porque com o passar do tempo a leva pra ti inchando a cabeça ia forçando e arranhando e aquilo inchando tá entendendo parecia um sapo aí o sargento foi um dia lá o sargento foi me chamou e disse aí como é que tá eu digo rapaz o negócio tá bom tá gostando de tu adorando eu vou lá agora o sargento disse não hoje é o seu dia de ficar dentro do barril ae valeu tiririca todo mundo votando a piada do 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 tiririca todo mundo votando a